O último livro que eu publiquei, chama-se O Bailado da Alma, é uma tentativa de resposta às questões da mente, o que é a mente para além do cérebro, porque ninguém sabe dizer. Se nós, por exemplo, perguntarmos o que é a vida para além do corpo, nós sabemos a resposta, é que o corpo está no espaço, a vida está no tempo. E a alma, ou a mente, se quisermos, é a forma mais acabada da vida, portanto não está no espaço. É escusado procurarmos encontrar uma mente no espaço. É escusado procurarmos encontrar uma mente no cérebro. A mente não está no espaço, a mente está no tempo, tal como a vida. E também nos ajuda a perceber o que é uma pessoa para além de um indivíduo. A ideia de que uma pessoa pode existir sozinha é uma ideia errada. O Robinson Crusoe é apenas uma ficção. As pessoas, aliás, todos os mamíferos, vivem sempre uns com os outros, sincronizados uns com os outros. Desde os mamíferos, porque têm que ser alimentados, em família. E o homem também vive em família, embora cada vez estejam mais pessoas sozinhas. Bem, todo um animal, quando se afasta do grupo, quando se afasta da família, é para morrer. Não vive sozinho. Nós, as pessoas que vivem sozinhas, bem, eu pergunto como, de que maneira e como é que a faça. Bem, felizmente, temos os devices agora, com o Facebook, e agora as pessoas estão sempre acompanhadas, ilusoriamente acompanhadas. Claro, pronto, para as pessoas idosas, às vezes, pode dar até muito jeito. Mas, para os jovens, há muitos jovens que vivem na internet completamente. Não têm, nisso, um rapaz que namora e sofre e tem perdas e tem amores e tem paixões e tem amigos na internet. Tem vários países no mundo. Vive com uma mãe. Nunca recebeu um beijo de uma mulher. É universitário. Incluindo a mãe. Bem, são as novas formas de vida. Mas, de qualquer modo, continuamos a não estar sozinhos, apesar de tudo. Embora tenhamos, provavelmente, muitas distorções da nossa maneira de ser. Mas, é evidente que uma pessoa é muito mais que um indivíduo. Na questão de que uma pessoa tem dentro de si várias outras pessoas. Nossa família e os nossos próximos. Nós não vemos um indivíduo lutar por si. Não vemos um indivíduo perder a vida, sim. Uma pessoa. Perder a vida. Dar a vida. E dar a vida. Por exemplo, nas guerras. E quase que dar a vida no futebol. Porquê? Pela sua identidade. Ou seja, uma pessoa é o indivíduo e a sua identidade. E a grande questão que nós temos, que nós podemos perguntar é, o que é a identidade? O que é isso? O que é essa coisa pela qual as pessoas dão a vida? Pelas quais as pessoas morrem? E a identidade, se pensarmos bem, tem sempre a ver com os outros dentro de nós. É primeiro a identidade linguística, que agora também está-se a desorganizar. Mas nós falamos a língua que nos foi ensinada pelos nossos antepassados e que é treinada pelas pessoas presentes que vivem connosco. Então nós temos uma identidade linguística. Tínhamos uma identidade nacional, que está a desaparecer um pouco. Tínhamos identidades ideológicas, que desapareceram. Podíamos ter ou podemos ter identidades religiosas, que agora, apesar de tudo, ressurgem sobre as outras. E às vezes são as identidades religiosas que comandam toda a atividade e toda a identidade. Porque perdemos muitas outras. Temos qualquer modo de identidade familiar, das pessoas que estão próximas de nós. E outra das características importantes do homem, em relação a todos os mamíferos, sim, os mamíferos vivem sincronizados em bandos. Nós também nascemos disso. E cá estamos nós, ambos grupos, organizados, falando, substituímos a interação pessoal pela fala. Agora falamos nas mensagens, agora as nossas comunicações ficam nos computadores. Qualqueria somos quase, como vocês sabem, terminais de computadores. Mas enfim, é evolução. Nós vamos lutando contra isso e vamos fazer alguma coisa por isso. Mas há aqui um aspecto também que tem sido pouco pensado em filosofia da mente, que é porque é que nós temos uma cabeça tão grande? Tão grande que o volume é três vezes maior do que qualquer macaco. E tanto é que não cabe no canal vaginal, como vocês sabem, as mulheres sabem melhor do que eu. E então nós temos que nascer prematuros. Ao contrário de todos os outros animais. E é depois que não está claro que uma pessoa sozinha já bem isolada. E não se vive. Bem, nós temos, dentro do cérebro, nós temos as outras pessoas. E são as outras pessoas, os nossos próximos futebol, a nossa língua, os nossos conterrâneos, os que são do mesmo clube de futebol. Por exemplo, a identidade, neste momento. O futebol é tão importante, porque o futebol é, depois do desfazamento de todas as identidades, é a última identidade que nos mostra para muitas pessoas. E por isso o que é importante também. Mas temos a nossa identidade clubística, temos as identidades familiares, linguísticas, religiosas, que nós aceitamos ou não. Também relacionadas com as grupos de infância, etc. E é com isso que nós vivemos. Mas o que são essas identidades? Essas identidades são as pessoas que partilham coisas com nós. Partilham a língua, partilham a terra, partilham os religiosos, partilham as ideias, partilham os valores, etc. E são essas pessoas que nós temos na nossa cabeça. E outra capacidade muito humana é o facto de um indivíduo não ser só ele, mas ser primeiro os outros. Isso está recentemente estudado em Campos de Samba da Teoria of Mind, teorizamente, e os chamados-me de Miro de Miro de Miro de Miro. Ou seja, nós somos imitadores, mais que os macaquinhos de imitação, nós estamos sempre a imitar os outros. Mas desde pequenos nós imitamos tanto os outros que nos transformamos no termo de os outros. Nós transformamos nos outros. Nos outros que pertencem à nossa identidade. E aí a identidade vai ser imitada. E eu, quando estou a falar, em qualquer atividade, em qualquer relação, quando chega a um país estrangeiro, chega a um ponto, eu estou constantemente a colocar-me no mundo de vocês. Para quê? Para ver as coisas mais objetivamente. E isso é uma capacidade que nós temos, também se pode chamar capacidade de transcendência. Eu posso dar um exemplo muito simples. Por exemplo, quando nós vamos no comboio, o comboio vai andar e, a certa altura, a nós parecemos que a situação vai andar. Nós somos nós, nós vamos esperar. E o que é que nós fazemos? Temos que fazer aquilo que se chama uma transversão dos pontos de referência, ou transcendência, ou pôr-nos no lugar das pessoas que estão na estação. Fazemos essa operação mental. E, rapidamente, percebemos que quem está a andar, somos nós o comboio. E não é de poder da estação. Também é possível, por exemplo, os esquizofrénicos têm muito esta experiência. Por exemplo, se alguém a subir, tipo... Mas está a sentar-se, já tem que pensar logo, ah, isto é para mim. Ok. Mas, naturalmente, eu poderia ir à janela, ver um homem, ver um homem a subir, ver um cão à frente, e penso, não, a intenção do homem não foi a subir para mim. Foi a subir para mim. Bem, normalmente, eu nem preciso me levantar. Porque posso imaginar que o homem, independentemente de ter a intenção de subir para mim, também poderá ter, muito mais provavelmente, a intenção de subir para mim. Mas isso obriga-me a que eu saia de mim e me coloque dentro da cabeça do homem. A intenção do homem. E, portanto, de alguma maneira, trocar de trocar de trocar. Pronto. Essa é uma questão importante. Eu gosto muito do psicodrama, como sabe, já foi anunciado. Porque o psicodrama joga exatamente na troca de papel. Na trocar de trocar com os outros. E se nós quisermos aplicar esta questão ao tema do nosso Congresso, mas agora vocês vão participar comigo, nós podemos fazer aqui uma experiência experimental. A questão é esta. Até que ponto é que os mortos são importantes para nós? Até que ponto é que nós somos não só os outros que estão no nosso lado? Às vezes não, até porque temos conflitos, porque não achamos. Eu, por exemplo, estou aqui a falar. E, claro, que estamos sempre a colocar no lugar dos outros, para ver se nos vão ouvir ou não. São sempre a falar só os outros. Por exemplo, eu, quando olho para este cartaz, eu sei como o vejo. Vejo aqui, sem melhorar a posição. Mas também sei como o veem ali ao fundo. Podem me ver as letras. Mas sei também como o veem ali daquele lado, que não veem sequer as letras que aqui estão. Ou que veem apenas numa perspectiva completamente diferente. Mas eu, quando olho para este cartaz, não vejo apenas da minha perspectiva. Vejo da perspectiva de todos os outros. Porque eu tenho essa capacidade de me colocar no lugar dos outros. E se eu, por exemplo, fiz aqui uma coisa de repente, a aparecer-me aqui, a primeira coisa que eu me perguntava era será que os outros também veem? Mesmo que não estivesse cá ninguém. E colocando-me no lugar dos outros, eu, então, posso ser objetivo, posso ver a realidade. E posso perceber que não estou alucinado. Porque poderia estar. Este cartaz existe? Porque eu sei como... E eu vejo de todos os objetivos. Ou seja, colocando no lugar dos outros, eu sou mais objetivo. E quando nós, por exemplo, temos uma discussão familiar, as pessoas estão presentes, quando nos andemos com o pai, com a mãe mesmo, com pessoas... A pessoa que já morreu, nós andamos muitas vezes, nós estamos tanto dentro de nós, e a pensar o que é que vamos responder a seguir, que não somos objetivos. Não nos conseguimos colocar no lugar dos outros. E é este mecanismo, este mecanismo teatral, teatral. Foi muito estudado por Grandel, e por Moreno também. O Moreno é aplicado à clínica. Esta capacidade de a gente trocar de lugar com o doente, por exemplo, que é a única maneira de empatizar o doente. Não demasiado, porque a certa altura estamos a sofrer como ao doente, estamos a jurar como ao doente. Temos que nos colocar no lugar dele, mas depois ir para o nosso lugar, para o nosso hotel, e para o tal. Mas temos que o sentir, temos que empatizar com ele, temos que o compreender. Então estamos sempre a trocar de lugar uns outros. Esta é a operação mais complexa, mais difícil que nós fazemos. Mas fazemos-a todos os dias. Ainda bem que a fazemos, quanto mais a fizemos, mais objetivos somos. Ou seja, não somos objetivos, somos inter, não somos objetivos, somos inter, somos objetivos. Era essa a experiência de intersubjetividade que eu queria nos perguntar. Bem, claro que na vida também as pessoas nascem, crescem, morrem. nós somos, nós estamos do lado do sagrado, estamos do lado da vida e da morte. Portanto, lidamos com essas questões. E sabemos, por exemplo, que a vida é feita de mudanças e quando se muda, perde-se alguma coisa, ganha-se alguma coisa. Quando se perde uma coisa muito importante, perde-se, por exemplo, uma pessoa com quem nós estamos sincronizados, com quem nós estamos sempre à expectativa, estamos à espera que a pessoa chegue a determinada hora e conversemos um bocadinho com ela e tudo isso. Portanto, nós jogamos um pouco nesta sincronização, estamos todos sincronizados com os outros. E quando uma pessoa perde alguém, perde essa sincronização, sente-se vazio. Sente-se vazio e às vezes foge de todo o agente, mete-se em casa, foge das outras pessoas, dessincroniza com os outros. E aí entra na depressão. E a certa altura, dorme as horas que entende, dorme do dia, não dorme de noite, dessincroniza com os próprios astros. Perde, digamos, a harmonia e a depressão. E aí entra na depressão. É uma perda de uma convenção, é uma perda de uma sincronização. Nós aqui, para nos encontrarmos, tivemos que marcar hora e data. Portanto, estamos aqui a tentar sincronizar. E eu estou aqui a fazer com que as vossas cabeças sincronizem com a minha. Um encontro é sempre isso. E uma relação é uma sincronização permanente. Quando nós perdemos alguém, perdemos uma sincronização. E às vezes entramos em depressão. E tudo depende da maneira como nos defendemos. Nós se desincronizamos com as outras pessoas, se desincronizamos com os astros, nós aí estamos perdidos. Às vezes a depressão serve de paixão, está de paixão, está de paixão, está de euforia, de grande energia, em que as pessoas tentam sincronizar com a minha depressão. A mania que às vezes serve muitas vezes é uma perda de sincronização versus uma tentativa, uma conquista de sincronização. Os maníacos e os apaixonados são pessoas altas, pessoas que conseguem, como dizer toda a gente, conseguem fazer com que os mentais dos outros fiquem sincronizados com as outras. Se eu fosse maníaco, se eu estivesse maníaco, pôríamos agora para os aprisionados. Mas não. Vou apenas perguntar se alguém tem a experiência de alguma pessoa, eu não quero fazer isto com dramatismo. Isto é uma situação que pode ser dramática. Nós pensamos que eles fizeram as pessoas que lhe morreram, eu e agora, como eu sou, o pai tinha uma felicidade há três meses. É uma situação de luta no meu bebê. Onde existe uma situação de luta, às vezes há uma... É uma coisa importante. Há muitas patologias que são criadas no caso de luta. Porque primeiro é uma fase de choque, depois é uma fase de inundação. Então as pessoas acham que é muito importante. quando eu vivo na nossa cabeça, aparece-nos som, mas guardamos as coisas, estamos sempre a dar uma colher. Às vezes há pessoas que até põem a mesa, e falamos com ele, como se ele existisse. Mas na verdade ele não existe. E quando nós enfrentamos a morte, fizemos por um enterro. O enterro é um ritual importante para nós enfrentarmos a morte. É importante ver a morte. Se não nos enfrentarmos, depois passamos por um período por si, com um sentimento de desculpa, quando se eu te afirmar, mas eu fiz isso, eu fiz aquela discussão, e eu me pude, o que eu não devia ter feito, e se calhar me fazer mais prazer por causa disso, etc. Sentimento de desculpa. Depois normalmente passa-se por um período de acressividade, onde existe uma interação maior que as outras pessoas, e às vezes acressiva. E às vezes essas acressividades resultam por novos amores. e ouço-me estar a ver. Há finalmente uma fase em que a pessoa descobre que afinal a culpa da morte não foi nossa. Nem foi dos outros. Os médicos têm muitas vezes a culpa da morte das pessoas, por isso as pessoas já às vezes amam o melhor dos médicos, porque as pessoas agora morrem nos hospitais, aliás sempre uma certa acessibilidade contra os médicos por causa disso. Mas, tudo está a me ter descobrido que realmente a morte é casual, ou talvez até a tal pessoa que me deu que tivéssemos uma chance melhor por isso. Não devemos ter aprendido. Mas a gente anda na vida a pisar os pés nos outros, a pisar os pés nos outros, e se não pisar os pés nos outros, não é isso que temos. E às vezes temos que errar para aprender. Estamos sempre a aprender. Eu vou-vos pisar os pés, agora eu vou perguntar a alguém. Vou perguntar a algumas pessoas, ou até podia levantar o braço se alguém quisesse falar sobre alguém. Eu não digo que seja muito próximo, não quero tramas aqui. Alguém da vossa família, alguém importante que tivesse morrido, mas que tivesse sido importante para vocês, quer o tenham conhecido, quer às vezes mesmo sem o conhecer. E eu depois ia tentar escolher alguém para colaborar comigo. Sim? Ok. Então vamos... Eu gostava de ouvir alguém a falar. não dei nada, não vos morreu de ninguém. Chama-me Ana Margarida. Perdeu o meu pai e a minha mãe num acidente de viação, ao mesmo tempo, os dois, há 34 anos. foram importantes para si. Foi, foi a morte, mas em termos de... O que é que eles faziam? Tem pensado muito nisso? Não, eu tenho muito nisso. Não. Mas foi importante na sua vida. Sim. Em que sentido? Está-me a perguntar se foi importante a perda? Sim, sim. Em termos da sua vida, a sua vida foi muito condicionada por isso. Que idade é que eu tenho? Isso não se pergunta. Tem muitos. Tem muitos. Não, não. Já tinha acabado a minha formação. Está-me a dar menos anos. Que bom. Não, já tinha acabado, já estava formada. Ok. Pronto, ficamos aqui com uma emoção. Obrigada. Obrigada. Margarida. Mais alguma... Alguém... Pode ser um avô, pode ser qualquer avô. Pronto, eu já vi. Ana Margarida, a sua cena é dramática. A sua cena é dramática, é poderosa, é fora. Não dá lá. Não dá para os minutos, não só a voz do projeto. Ana Margarida, é importante sentar ali a frente. Ali a frente. Só para mim, esqueça de si. Quem é? Então, então, passa. Sou Vítor Ramos, há um ano, há mais ou menos precisamente um ano, acompanhei a minha casa os últimos três meses de vida da minha sogra. e foi uma experiência, uma pervivência, que me marcou. Por quê? primeiro pela intensidade das emoções muito concentradas. Depois, pela proximidade, no fim da vida, de uma pessoa relativamente próxima, que eu não tinha tido com o meu pai e a minha mãe, que tiveram mortes súbitas relativamente, portanto, portanto, me pouparam a este tipo. Depois, porque acho que foi uma experiência... O Vítor é médico. Sou médico. Está habituado a ser a morte? A presenciar agora? Tantos, iremos a acompanhar o processo tão próximo, foi a primeira vez. Habitualmente, quando a pessoa está com a mora na hospitária, ou nas suas casas, não posso ter feito visitas domiciliárias, mas não foi verdade. Portanto, a intensidade foi diferente. Acho que aprendi uma série de coisas, mas em termos de reorganizar a minha percepção sobre mim próprio. Não sou? Ok. Obrigado. Bom, Vítor, se puder sentar ali à frente. mais algum depoimento? Mais alguém? Hélder Farinha. Hélder Farinha. Eu posso falar da morte da minha mãe, que acompanhei há sete anos atrás, em 2008. Tinha acabado de fazer a minha licenciatura em medicina e, na altura, tomei a opção de ir para cá, em casa dos meus pais, justamente porque ela estava a passar por um processo de cancro. Portanto, acompanhei, digamos assim, toda a parte, desde fazer o exame de acesso à especialidade, fazer os primeiros meses de ano comum, todo esse acompanhamento. Posso dizer isto, é uma coisa que ainda há bocado estava aqui a comentar, que talvez tenha sido a primeira pessoa que disse a minha mãe morreu ainda antes de ela ter morrido. Efetivamente, quatro horas depois, ela faleceu. Muito obrigado, Helder. É que ele fez, para mim, era mais simples. Mas alguém quer? Pode. Chamo-me Conceição Maia e a morte que mais me marcou foi a morte do meu pai há 21 anos atrás. Peço desculpa, há 23. Um dia antes de fazer o meu exame para a especialidade, de acesso à especialidade, e, portanto, foram vários meses de muito sofrimento. Era uma pessoa que eu estava muito ligada, era uma referência na família, e ainda hoje, sendo que estamos juntos, há alguma referência ao Virgílio. Muito obrigado. Conceição, se você fosse ali para a frente, dava-lhe um jeito. Não, eu não vou não vou incomodar todas as pessoas, mas vou perguntar quem, vou perguntar à pateia quem é que acha. Pronto, já que estamos a falar destas mortes, eu, de facto, acompanhei a minha sogra, e presenciei a morte dela. Fui mesmo a única pessoa que estava presente no quarto, quando ela faleceu. eu tomei a decisão juntamente com o meu marido e vivia com ela quando ela já estava mais debilitada. Como é que está? eu? 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 Treza Laranjeiro. E pronto, e acompanhei. Por exemplo, lembro-me que 15 dias antes ela quis receber a Santa Unção e ela combinou tudo com uma prima e eu estava para sair antes do padre chegar. E ela virou-se para mim e disse, já vai, eu ia ter reunião. e eu disse, vou, porquê? Eu gostava que eu ficasse e ela disse, era bonito. Eu fiquei e foi bonito. Eu não fiquei muito magoada com a morte dela. Acho que me tranquilizou acompanhar e se me marcou muito, sobretudo, porque era uma pessoa que gostava tanto de mim, que me proporcionou tanto bem-estar, desculpem lá, que me criou as filhas, que ia para férias com ela e hoje, quando consigo dar um jantar com as coisinhas dela e tudo, e pronto, afinal, ela está aqui e ainda conseguiu fazer um jantar quase tão bem como ela fazia e como recebia as pessoas. Ok, muito obrigado. Pronto. Então, eu temos... Pode ir um bocadinho mais para a frente só para depois a gente decidir. Não quer dizer que vá para o Paulo. Ok, não sei se há mais alguém, mas já a gente se acima. O meu nome é Cristina Freitas Martins e perdi o meu pai há cerca de oito meses de uma forma súbita. Apesar de cerca, mais ou menos, de quinze dias antes ele fazer vários pedidos de ajuda, não só tentando explicar... Ele era médico e tentando explicar não só aos colegas quando recorria várias vezes no hospital. Aquilo que sentia que era muito inespecífico e que quer aos colegas era difícil de perceber qual seria a causa de todos aqueles sintomas difusos. Inclusive, em uma das cinco vezes que foi à urgência e foi consultado por um psiquiatra porque ele próprio dizia bom, eu estou disponível para que os colegas me ajudem a ultrapassar este mal-estar que eu tenho porque admito que até possa ser do foro psicológico. Evidentemente que isto dificulta e muito a percepção que a própria família possa ter sobre aquilo que ele estava a sentir. Eu como filha e médica, mesmo distanciando sempre o facto de ser médica, evidentemente que os colegas percebem, estou a falar isto, é uma morte muito recente e é evidente que estou a passar por um processo de luto, torna-se difícil fazer o distanciamento do raciocínio clínico e da afetividade. e fica a sensação e eu estou em tom de desabafo a dizer que fica a sensação de que algo mais poderia ter sido feito. Não estou a falar dos colegas, mas eu estou a falar para a serenidade e a reorganização pessoal e a inter-relação com os outros. Fica uma situação que ainda falta organizar quer para mim quer para a minha família se poderíamos ter feito algo mais para evitar aquilo que foi uma morte súbita de um quadro perfeitamente em específico. Cristina, muito obrigado. Se calhar vou-me chamar se quiser para a minha frente porque é dramática e ainda está no processo de luto. As coisas quando as pessoas que me nomeam são médicos são muito mais complexas. Às vezes é um problema de saber se eles sabem ou se não sabem ou se nós sabemos quem é que sabe mais. Muitas vezes eles sabem mais do que nós. Outras vezes simplesmente não querem saber e vivem um dia de cada vez. É muito difícil andar com isto. Mas temos que lidar também. Eu digo uma coisa Cristina e as pessoas passaram por isso. Não há nada que as lágrimas não labem. Não há nada que as lágrimas não labem. Eu chamo-me Ana. Desde o início quando começou estava a pensar se me deveria expor ou não e a pessoa de quem me lembrei logo que se calhar das pessoas próximas posso dizer que apesar tive a sorte de só ter perdido o meu pai não é a sorte de ter perdido mas de só ter perdido o meu pai há cerca de 4 anos que felizmente morreu em casa mas conforme fui ouvindo as pessoas fui pensando como são importantes para nós os pais que quase só ouvimos falar da perda de pais e sogros estão mais ou menos dentro da mesma e de repente lembrei-me de uma outra morte há muito mais anos porque estava a pensar também de facto só no meu pai que eu acho que porque é do meu pai para mim penso que não foi tão difícil foi muito difícil o processo em si dos 4 meses morreu com uma neoplasia do pâncreas e o facto bom de termos conseguido mais ou menos há 4 anos uns 4 meses de fase terminal e ele muito como eu a sua filha médica mas também uma filha com quem eu acho que eu tinha uma relação muito especial com uma pessoa que ele achava mas de repente lembrei-me de uma morte em que é engraçado que o meu pai me acompanhou muito já vão perceber porquê foi a morte de uma criança do meu doente aliás não o meu doente um doente emprestado os pais pediram para eu acompanhar e que eu acompanhei numa fase terminal com 11 anos morreu num dia de Natal e que foi a única sessão de óbito que eu passei a uma criança e quando eu digo meu pai acompanhou-me eu na altura não tinha carro e o meu pai levava-me às visitas domiciliárias para eu acompanhar o Alexandre e eu aprendi imenso sobre ser médica sobre vida sobre morte e se calhar isso ajudou-me a aceitar melhor a morte do meu pai porque lembrei-me de repente do Alexandre Ana, podes chegar aqui bem, então vamos lá ver o tempo é limitado olha bem o tempo é limitado eu ia pedir às pessoas que depuseram portanto para portanto temos aqui Ana Margarida Ana Margarida Ana Margarida falou do do pai dos pais dos pais Ana Margarida ponha-se aqui deste lado Ana Margarida portanto é aquela cidadã de avião dos pais já há 35 anos a questão também é saber quanto marcaram ou não depois temos aqui o Vitor Ramos que tem a ver com a sogra que faleceu agora e que ela existiu e que apoiou durante todo esse tempo posso sentar-se aqui depois temos Conceição pronto a Conceição Martins tem a ver com o pai não tem? com o pai agora e a? Cristina 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 Martins que acabou de falar agora a Conceição senta-se aqui Cristina Cristina Martins e Ana? Cristina Cristina Martins? Conceição Conceição Cristina desculpa já me confusou na minha cabeça Cristina e ok olha aqui eu vi estão ali estão ali e o Elda 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 e a Teresa e a Teresa onde é que está? bem então eu gostava que vocês falassem um pouquinho mais porque o que eu ia pedir é que as pessoas depois dissessem com quem é que eu iria digamos assim trabalhar ajudar partilhar e portanto e ambas produções se quiser a minha questão é saber até que ponto as pessoas foram importantes para a nossa vida até que ponto é que a nossa vida tem a ver com isso conheço histórias claro há sempre aquela história ai do filho de não matar o pai o filho tem que sempre ir para além do pai mas muitas vezes os filhos vão para além do pai de uma maneira muito estranha porque muitos filhos que eu conheço eles estão a executar os sonhos escondidos dos pais ou seja os pais que tinham o sonho de ser uma velha vinda e a filha é velha vinda um pai que tem um sonho de um filho ser um grande cientista não conseguiu gostaria de ser e o filho é cientista coisa assim pronto e pronto com médicos naturalmente isso é muito frequente então vamos lá ver vamos começar por aqui 13 13 diga lá repito outra vez a mesma história sim 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 ai a história nunca é igual não é eu lembrei-me quando ouvi os outros falar que realmente esta morte já vai fazer 5 anos eu falei dela porque acompanhei o fim de vida vivia na mesma casa e presenciei a morte porque estava com ela a morte da minha sogra em casa sim se ela foi importante para mim foi a minha experiência da morte bastante pacificada não quer dizer que não me gostasse na altura não é ficou mais tranquila com eu fiquei fiquei eu para mim tranquilizou-me poder estar com ela nessa hora agora está a perguntar se ela era muito importante para mim eu na altura não tinha essa noção depois destes anos todos passados dou por mim a refletir e a ver e acho que sim que foi importantíssima acho que era um não sei talvez a gente filtre as coisas menos boas não sei mas a verdade é que ela era extremamente bondosa era mesmo bastante melhor que eu era muito bondosa não tinha nada àquele estereótipo de sogra que a gente está habituada a falar e fazia tudo o que eu queria eu também pedia muito pouco só me queria agradar mas ao mesmo tempo era uma pessoa extremamente sensata e portanto às vezes lembro-me de facto do bom senso dela na altura não dava por ela agora é que dou parte da Teresa como parte de Cires é ela também eu não queria dizer tanto gostaria não gostaria não gostaria tenho duas filhas e portanto ela acompanhou muito o crescimento as minhas filhas já são adultas não é? já são adultas e mais que adultas porque eu tenho 59 anos eu não posso dizer e as minhas filhas já têm uma 32 e outra 35 mas ela realmente ajudou muito na criação daquelas netas e portanto eram netas únicas e portanto deu-me tantos bons momentos do sossego quando ficava com elas que isso hoje lembro isso com muito mais saudade e com muito mais valor não sei muito bem a minha mãe não era uma mulher propriamente fácil era uma mulher extremamente exigente em alguns aspectos sempre me apoiou em todas as minhas opções ou melhor quase todas as minhas opções também não vou dizer que seriam todas porque não mas naqueles aspectos que seriam os aspectos chaves efetivamente ela tomou sempre a opção de me apoiar se ela teve eu sou médico a minha mãe era enfermeira a enfermeira ao hospital e ela gostava que eu fosse médico efetivamente era um sonho dela? provavelmente era provavelmente era e eu digo isto porque ela desde desde começou tinha começado a fazer quimioterapia portanto ela basicamente vivia da casa para o hospital do hospital para casa e efetivamente o único dia que ela saiu de casa para ir para mais longe foi quando foi assistir ao juramento de Hipócrates portanto durante esses meses todos ela não saiu de casa ou do hospital portanto eu acredito que sim que esse tivesse sido o maior sonho dela ela deve ter família tem tenho família sim sim tenho um filho sim tenho um rapaz sim também é médica se não fosse médica não entendi o trabalho pronto a mãe de Albert havia conflitos com a mãe às vezes claro que sim claro que sim ela faleceu há algum tempo? ela faleceu em 2008 em 2008 faz agora 7 anos sim ok vamos ouvir eu não vou repetir a história já percebi o que é que queria saber o meu pai era gerente bancário a minha mãe era enfermeira não penso que a minha mãe quisesse ser médica talvez ela quisesse que eu fosse mas não sei ela era uma boa enfermeira e acho que gostava muito aquilo que fazia e segundo me contaram eu desde os 5 anos que dizia que queria ser médica não sei se fui influenciada posso ter sido mas não dei por isso mais foi um acidente de automóvel meus pais saíram num sábado de manhã para irem para os lados de Viseu e estavam-se a atrasar muito e não voltaram e às 4 da manhã bateu a polícia à porta a perguntar se era ali que aqueles senhores moravam lhes tinha acontecido qualquer coisa assisti com certeza assisti a tudo eu tive que ir reconhecer tive que ir reconhecer os corpos tenho mais dois mais novos era a filha mais velha cabeça de casal como se chama não, não fiquei a fazer de mãe fiquei a fazer de responsável porque era preciso gerir economicamente o sustento deles que eram mais novos e estavam a estudar eu era a única que tinha acabado o curso ainda não tinha começado a trabalhar começaria em janeiro do ano seguinte mas não fiquei a fazer de mães tive apoio de pessoas de família e fundamentalmente de amigos dos meus pais portanto a minha situação enfim eu não era uma pessoa próxima da minha sogra quer que corresponda a uma segunda relação portanto o lapso de tempo portanto o lapso de tempo nem sequer era relevante mas sobretudo portanto a senhora tinha tinha 88 anos e é uma doença maligna e a vivência é porque no fundo é construiu-se uma relação naquele período muito intensa e todo o declínio ocorreu nessa altura e portanto e isso eu fui acompanhando diariamente era essa proximidade e portanto acabou por por eu conheci melhor detalhe a intimidade da pessoa e via desaparecer um lapso de tempo ela sabia sim ela sabia que não íamos conseguir tinha essa percepção e portanto e assistia digamos à negação ao mandar embora à morte e depois à resignação à aceitação ou obrigada repetido ou não vale a pena e isso eu acho que ela ficou em mim ficou ela está presente isso eu sinto e eu sinto uma gratidão grande quase pela circunstância de poder ter vivenciado este episódio já agora uma questão que me lembrei porque a minha mãe faleceu com 90 anos mas dessa tenho outra gratidão que é o ajudar-me a não ter medo da morte eu conto em breves palavras a minha mãe aos 85 anos passou a viajar ela é muito religiosa comungava frequentemente e passou a viajar com duas malas a mala da viagem e a mala da mortalha coisa que me incomodava muito eu hoje percebi que ela a partir dos 85 anos tinha-se preparado para o fim e na noite na noite sim na noite morreu eu por acaso tinha visitado com os meus filhos e ela estava a começar a ter problemas cognitivos e eu estava a pensar assim e o que vem aí e e ela despediu-se dos meus filhos e o meu filho rapaz lembra-se disso e assim ai filhos filhos que ela tratava eram netos mas eram filhos já não tendes que ela dizia assim avó e ela de manhã estava em casa de uma prima minha de uma irmã tinha estava a minha prima defunou-me e ela estava em rigor mortis portanto e esta perceção é que portanto ela não só tinha a perceção de que iria acabar preparou-se e pronto gostou-me mas foi outra aprendizagem distinta e ajudou-me a não ter medo Conceição bem eu penso que aquele dia da morte do meu pai foi num hospital mas rodeado das pessoas que amava e isso ajudou-me a ultrapassar de alguma forma a dor ou a minorar a dor mas eu estive com o meu pai no momento em que ele teve a paragem cardiorrespiratória nós estivemos a conversar e eu percebi que ele fez uma paragem e fui chamar a equipa da unidade de cuidados intensivos e fugir para a casa de uma amiga que morava ali perto a Fátima o João sabe-me também que acompanhou o processo e acabou de estar também na minha casa nesse dia à noite e quando regressei regressei com a companhia dela e vi que o meu pai tinha recuperado entretanto percebi que aquele espaço tinha sido um espaço para que pudesse tudo acontecer como ele queria ele conseguiu falar com um padre que estava numa cama ao lado ele era um homem de fé conseguimos conversar lembro-me que ele me perguntou a que horas é que era a hora da visita eu disse-lhe quanto tempo é que faltava ele lamentou o facto de me estar a perturbar tanto a minha vida porque naqueles meses que antecederam foram muito múltiplos os internamentos etc e no dia seguinte eu tinha o exame de acesso à especialidade e e eu chorava não é? e ele só me disse sonzinha não te preocupes Deus é grande eu fiquei assim senti uma renovação no momento em que chegaram os meus irmãos a minha mãe passados poucos minutos resolveram levá-lo para a unidade de cuidados intensivos porque com a porta de oxigênio não conseguiam fazê-lo em condições ali e o meu pai levantou os braços e despediu-se de nós e entretanto faleceu entre o quarto e a unidade de cuidados intensivos ele era mesmo uma referência para a família muitas irmãs era um pilar e nesse dia à noite o João e uns amigos apareceram lá em casa dizendo que eu não podia deixar de fazer o exame no dia seguinte e eu já tinha decidido que eu ia fazer o exame porque o meu pai não ia era importante que eu fizesse o exame com tudo aquilo não quer dizer eu tive a noção de que houve folhas com tudo certo muita coisa certa outras folhas com tudo errado na altura em que fiz a correção aquela mas eu tenho a sensação de que eu assumi aquele papel de liderança na família eu assumi para mim que eu era a filha mais velha os meus dois irmãos eram normalmente a porta-voz da fratria eu tenho essa sensação que aquela noção de família e muitas vezes quando sempre que estamos juntos o meu pai apesar dos 23 anos que passaram o meu pai eu sinto que ele está ali e muitas vezes penso o papá se aqui estivesse estaria super orgulhoso onde ele estiver está super orgulhoso porque não tanto por aí não tanto por aí mas sobretudo aquela sensação de de calor e de gratidão e sobretudo muitas vezes eu penso na perda e o quanto o quanto estou grata por ter tido na minha vida um homem como o meu pai e por ter tido aquela oportunidade de viver aquela relação que tinha com o meu pai de uma forma tão intensa tão de cumplicidade e de facto quando falava há bocado da influência das pessoas na nossa vida acho que ficou mesmo essa referência eu assumi para mim quase a responsabilidade de cuidar da minha família e estar sempre presente quando precisam de alguma coisa e estar sempre a passar a ser um pouco a referência Cristina Ana é a minha irmã Ana Cristina foi muito original na família manteve-se eu Cristina Cristina Maria Martins já contei um pouco da minha história é recente é natural que nem que fosse uma plateia de médicos enfermeiros e outros profissionais de saúde saberiam facilmente identificar que a menos que eu não tivesse fosse uma relação disfuncional é que eu não estaria a passar por um processo de luto recente portanto a morte do meu pai é recente data mais portanto cerca de oito meses numa fase que se pode dizer de precoce da vida lá estamos nós a tentar sempre às vezes ser um bocadinho racionais tinha 57 anos de idade aparentemente numa altura até que tinha mais qualidade de vida apesar dele ter alguns problemas de saúde já crónicos o que dizer aqui deste meu desabafo porque acabei até por pedir a palavra mais em tom desabafo e de reflexão para os colegas é extremamente difícil quer como filha quer como médica fazer a destrinça e acho que é inevitável qualquer um na plateia que é ou médico ou enfermeiro sabe disso porque nós às vezes quando queremos tentar fazer o melhor pela nossa família ou dar conselhos é muito complicado mas aqui nem sequer é no campo dos conselhos portanto isto é é uma situação de perda súbita de uma pessoa que até o meu pai que tentava explicar isto é e a história renda à roda distante tentava explicar de facto o que é que sentia sintomas muito vagos e inespecíficos por mais voltas que se dê ao cérebro nem os colegas conseguiram chegar nem a família conseguiu chegar nem o próprio ele próprio ele era médico frequentou o curso de medicina depois mais tarde medicina dentária ele chegou em alguma fase neste cerca de um mês antes de morrer vai lá quando tínhamos vindo de férias no Algarve até que tinha corrido tudo bem ele próprio chegou a dizer filho eu tenho este mal estar umas pastesias uma épica astrologia depois uma uma toracalgia depois de dorsalgia é uma série de sintomas indefinidos que ele próprio dizia bom eu vou ter que colocar todas as hipóteses em cima da mesa portanto isso só para vocês terem uma ideia de facto ele tinha a vida perfeitamente normal era uma pessoa que saía de casa estava reformado antecipadamente por invalidez da sua profissão mas de qualquer maneira por uma questão oftalmica portanto não podia exercer a sua profissão de uma forma precisa ele era um indivíduo muito muito cheio de regras já tinha sido ex-militar portanto respondendo ali um bocadinho ao que o professor estava a perguntar sim identifico-me identifico-me muito com o meu pai é uma perda é uma perda tremenda e óbvio que muitas coisas que eu pondero no meu dia a dia penso como é que ele aconselharia o que é que ele diria o que é que ele faria sim isso é verdade o que me custa aqui naturalmente compreender quer como filha e aceitando que é um processo normal mas como médica é que realmente a medicina não tem nada de matemática não tem nada de exato absolutamente nada e quando nós queremos às vezes quando nós queremos às vezes ter uma decisão chapa 5 ou standard para uma série de pessoas dá que pensar eu neste momento neste processo da minha vida quer profissional quer emotivo chego a pensar se nós não estamos às vezes a caminhar num sítio errado em termos de decisão individual nós quando vemos um utente temos que particularizar as pessoas são irrepetíveis são únicas e portanto criar metodologias ou criar terapêuticas standard ou decisões standard deve-nos dar que pensar provavelmente como diria até o meu pai lá vou citar diria que provavelmente o futuro da medicina passará por uma terapia individual genética etc mas isso são outras considerações o que custa aqui no falecimento dele precoce só para não me alongar muito mais é de facto perceber como nós não dominamos muita coisa e se calhar era uma inevitabilidade a morte dele ele acabou por sucumbir num passeio que estava a fazer na cidade de Coimbra e portanto num trajeto que ele próprio obrigava a si próprio a fazer um exercício fazia o retângulo como ele dizia todos os dias ia ver passava o mondego ia ver a portagem subia até ao fórum voltava a casa e portanto tentava criar alguma rotina algum exercício mas naquele mal-estar que ele tentou explicar a vários colegas ninguém conseguiu eu não culpo os colegas aliás se há um sentimento de culpa como o professor dizia no processo de luto é meu não é dos colegas apesar de saber porque é complicado digerir tudo isto porque ele estava eu a trabalhar e ele dez dias antes de falecer ele fazia pedidos reiterados de ajuda filha desculpa incomodar-te sempre com aquela educação que ele me ensinou a ter às vezes também me porto mal e também não sou muito bem educada mas até nisso eu me interrogo será que porque é aquele formalismo aquele forma eu vou terminar eu vou terminar eu não quero aborrecer ninguém com este com não solteira e boa rapariga solteira e boa rapariga não sem filhos e só para terminar agora perdi-me um bocadinho estava a falar de não solteira e boa rapariga sem filhos disponível já agora completando aqui um bocadinho a história talvez trouxesse assim um live de felicidade também sem fazer essa autodedução e pusesse aqui uma pitada de ar fresco nesta fase complicada da vida e cada um arranja as suas estratégias para ultrapassar não é? mas perdi-me um pouco era no que estava a dizer em relação sabe que a grande resposta é a morte sabe qual é? é vida é viver saber viver e ultrapassar é vida claro mas é complicado ultrapassar depois que o pai morre sonhar e tem um filho ai graças ainda não me aconteceu não tinha mal sonhar mas era preferível que fosse realidade e não um sonho ou então um sonho passado à realidade é difícil lhe dar que pensar porque dá que pensar a todos os pontos de vista isto é uma situação perfeitamente para mim irreparável mas que eu quero que seja construtiva ou seja pelo menos seguramente eu como médica cada vez que olhar para um utente sobretudo que vai várias vezes ter à minha consulta que se queixa sintomas perfeitamente inespecíficos que se calhar no limite já estamos cansados de ouvir até chegamos a pensar que é do desculpe senhor mas da patologia do sétimo andar não é? como se costuma dizer parece que lá vai tudo ter a gaveta em última instância não a encontramos vai para a patologia do sétimo andar eis que inesperadamente contra tudo o que se poderia pensar de facto a pessoa tinha de certeza alguma coisa orgânica porque acho eu que pode-se morrer da patologia do sétimo andar mas se calhar não a passear e cair fulminado e portanto isto pelo menos como filha faz-me pensar como médica perdão faz-me pensar que cada vez que olhar para um utente eu tenho que ouvir rigorosamente nem que seja duas, três, quatro, cinco seis vezes o que ele tem para dizer porque aquela preocupação central do utente tem que ser a própria preocupação central para mim senão a probabilidade de errar é grande portanto lido neste momento com o luto com algum sentimento de culpa e com medo de errar sim é verdade peço desculpa se fui demasiado longa aqui a expor a minha situação pessoal mas de alguma forma queria dar o contributo para que os colegas quando virem alguém que vai duas, três, quatro cinco, seis vezes ainda por cima o meu pai que tinha informação médica portanto como ninguém tentava explicar aos outros o que sentia ele próprio não teria mais interesse do que ninguém de procurar ajuda eu no fim de falarem comigo pergunto sempre tem alguma coisa a dizer tem mais alguma coisa a dizer obrigada pela paciência e este desabafo foi útil para mim obrigado pronto então eu agora vou pedir a colaboração de todos porque eu gostaria de pegar uma pessoa e analisar um pouco mais profundamente e trocar com os lugares portanto temos a Teresa portanto vamos lá ver aqui do meio do meio temos aqui Ana Margarida Ana Margarida o Vítor o Hélder Conceição Conceição sim, sim, sim a Teresa e a Cristina ou seja a Cristina portanto a Cristina que falou agora do pai temos a Conceição que também do pai também médico não é? não, não não? ah não o que é que ele era? ele era desenhador ah, desenhador ah, sim pronto do pai depois temos aqui o Vítor que era a história também da relação com a sogra e depois também falou da mãe e lembram-se, não é? temos a Ana Margarida que tem a ver com aquele acidente há 35 anos não foi? e os pais temos o Hélder que falou fundamentalmente da mãe e a Teresa que falou também da sogra eu ia perguntar assim quem acha vamos fazer assim ao Cália quem acha que pode ser a Teresa? podemos dar a Teresa? punhore-me para o meu dedo no ar Teresa quem vota na Teresa? um um eu depois volto outra vez está bem? ok quem vota no Hélder? um dois três quatro cinco seis quem vota na Ana Margarida? um dois três quatro cinco seis sete aqui há mais oito nove dez onze ou seis quem 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 vota na Conceição? não desculpe o Vítor quem vota no Vítor? é o Vítor, não é? não tenho vazado Vítor Vítor um dois dois não são muitos Conceição um dois três também e no na Cristina? oi um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez um dois cinco ok há aqui uma situação que pode estar mais ou menos empatada que é Ana Margarida, não é? não quer que tenha mais votos? foi o Hélder? o Hélder ou a Ana Margarida? Cristina não, foi a Cristina foi a Cristina? última, não é? foi mas houve mais alguma pessoa aqui que também teve muitos votos, querida? Ana Margarida então vamos lá ver outra vez Ana Margarida agora vou mesmo contá-los podem as outras pessoas também podem votar portanto um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze seis sete dezoito ok dezoito Cristina 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 é mais, não é? é mais é muito mais pronto Cristina pronto, olha muito obrigado a todos eu fico aqui um bocadinho com a Cristina está bem? está bem portanto portanto você vive ou onde? em Coimbra em Coimbra com quem? sozinha com um calmozinho ao menos sem ninguém sem irmãos tenho uma irmã onde está? agora tenho uma irmã onde está? em Lisboa em Lisboa quer dizer o quê? finalista de direito amanhã é benção das pastas dela e eu quero estar presente amanhã? amanhã é finalista de direito? ela é sim é mais de vida é eu sou a madrinha e mana dela você é a mãe dela? madrinha e mana como eu digo então sua família é pequenina, não é? é tenho a sua mãe tenho a minha mãe onde está? em Porto Alegre em Porto Alegre? sim eu sou a família do meu pai mas fui perdendo ok portanto a sua mãe está a sua avó está em a sua mãe está com a sua avó em Porto Alegre? sim está bem e o seu pai vivia lá também? agora em Coimbra vivia em Coimbra? porquê? nos últimos três anos nos últimos três anos porque se reformou da profissão onde ele era médico dentista em Porto Alegre e por um problema visual há três, quatro anos comendo oftalmente deixou de poder exercer e reformou-se por invalidez e veio residir para Coimbra onde ele estudou onde passou a sua não era a casa onde eu primeiro habitei ele tinha a casa dele que morava muito perto da minha a 200 metros mais ou menos numa zona aprazível ali em Santa Clara mas tinha a casa dele e eu a minha ele vivia sozinho numa casa você vivia sozinho em outra casa e a sua mãe e a família a grande família em Porto Alegre ok? olha, vamos aqui fazer espaços ajude-me aqui a puxar já agora vou descontrair vamos imaginar que este é Porto Alegre onde pode estar a sua mãe sua mãe? está lá, não é? quem é que é mais? arranjei uma pessoa para ser a sua mãe a minha mãe? pode ser a minha Paula Braga daqui fala, fala, fala fala, fala para aqui sentes aqui como é que você representa a sua mãe? como é que eu represento? vou apresentar a sua mãe sim atenção que está aqui um computador tem que escolher outra mãe não, não ela vem fala bem se escolhem ela tem que vir ah, fala fala, fala por favor veja aqui não tem que fazer nada não não vai fazer nada é só ficar venha lá vai, mãe e avó já agora uma mãe e uma avó mas não tenho que ligar a faixa a outra fala é outra fila agora liga não, não, não é só para preencher a pessoa é só isto é só Conceição ok já está Conceição, mais outra pessoa fazer a avó e fazer a mãe sim, claro, ok faz o que quiser o que é que quer que ela faça a avó ou a mãe? pode ser a avó faça você o papel da sua avó só para ela ver como é já, muito obrigadinha pelo giro faça lá o papel da sua avó como é que a sua avó está ela está mal, está bem a minha avó está bem chorosa, toda contente a minha avó está muito bem sentada em pé assim, sentada não, não faço da minha avó então tenho que pôr em pé assim, só a volta assim tem 80 anos mas é dinâmica eu faço da sua mãe não, não, da avó mãe ou avó? mãe ou avó? pode ser avó? pode ser avó para fazer uma mãe não, como ela estava como ela estava a sua avó toda dinâmica não, a avó o que é que eu faço? a avó ai, a avó a avó é toda dinâmica quantos anos? 80 80 toma conta toda a gente não, mas faz as viagens cabeça de casal daquela gente toda faz viagens? não, faz viagens autonomamente vai às vezes ao cabeleireiro vai ao cabeleireiro vai ao cabeleireiro é uma fazer mãe ela tinha a escolhida ela tinha a escolha ela tinha a escolha como é que é a sua mãe? como é que está aqui está aqui a sua avó ponha-se lá no lugar da sua mãe é difícil é muito difícil mas como é que ela estava em termos de postura e de faceis a faceis alegre ela é uma pessoa muito sociável faladora é jurista costumam dizer a brincar que se os processos ficarem na independência dela vão prorrogar porque ela fala tanto, tanto, tanto que as coisas vão ficando atiadas estou a dizer agora um bocadinho a brincar mas é uma pessoa muito, muito sociável muito mais do que eu muito mais alegre e contagia as pessoas normalmente que estão que estão à volta incapaz de estar num grupo em que não conhece pessoas e não começar a dialogar ok já percebeu mais ou menos para fazer o papel ponha aqui onde é que eu põe sentada sentada aqui na esquina tudo em pé tudo em pé ok há mais gente há mais tios há mais coisas mas estes são os mais importantes não é? e a irmã sim a irmã a sua irmã então vou passar uma para a sua irmã onde é que está a minha irmã? pode ser pode ser que se expõe a minha irmã ok como é que põe a irmã? no meio delas? aqui não aqui ao lado ao lado ao lado da mãe? sim portanto a mãe tem a mãe tem a mão agora do outro lado ok muito bem pronto e aqui temos Coimbra que é muito longe há um bocadinho temos aqui uma casa que é uma casa em Coimbra tem cadeiras ou não? esta que casa é que é? é a sua ou a outra é a sua casa? é a sua casa então temos aqui outra casa em Coimbra é muito longe porque é uma da outra em Coimbra não são 200 metros e esta é a sua está lá longe mas está em Lisboa quem é que vai usar para representar o seu pai? ui quem é que eu vou representar? e o Dr. João Rodrigues e onde é que o põe? é nesta casa ou nesta? naquela ele chama-se ele chama-se Dr. o que? Dr. Rodrigues Dr. não o meu pai? era o Zé Carlos ele agora é o Dr. Zé Carlos Dr. Zé Carlos faz favor sentar aí Dr. Zé Carlos há dois anos veio de Porto Alegre para cá há três anos há três anos vem de Porto Alegre para cá está cá há dois anos está cá há três anos consigo só eles vêm também não é? sim a família via-se com frequência ele vai e vem não é? sim mas até a mãe que gosta das raízes de Coimbra que também estudo cá estudo cá então quando ele veio de Porto Alegre para cá mostra lá como é que faz a viagem como é que ele faz? só para ele ver sim falar para o Dr. Alegre só para ele ver que é para ele fazer a viagem sim 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 ah ele pode vir todo contente pode vir a ver sim não ele pode me apresentar é assim ok agora você interage com ele interage? quando ele fez a viagem como é que era? como é que tu os cabis baixo porque deixou a vida dele profissional para trás e quer dizer alguma coisa? você quer dizer alguma coisa? sim como se fosse o meu pai? sim o seu pai é que há 3 anos há 3 anos? eu repetia aquilo que tive a oportunidade de dizer que tem 4 ou 5 anos antes dele morrer aquilo não há de mim uma vez que fiz a oportunidade então liga-te se eu tivesse a oportunidade de ver novamente o pai é que o meu ensino diria agora responde o seu pai agora está a perguntar o seu pai Dr. Zé Carlos olha o que o seu cabeça está a dizer agora respondia como se eu tivesse ali daquele lado ou se é o Dr. Zé Carlos e agora respondeu daqui para ali como se... não, pai é muito comum e o que é que eu respondia? filhamos-se muito pronto quando foi da morte dele quero representar alguma coisa alguma estátua quando foi da? quando foi da morte dela se eu quero representar esse momento da morte morreu assim como estou agora? sim foi uma morte assistida que estava estava no... caiu estava deitado foi diferente da morte que foi assistida pelos presentes na altura estava no IP Mercado e caiu de frente estava na caixa do... na caixa registradora para fazer uma... não estava a assistir não assistiu? não, mas soube mais tarde porque fui... quando é que o viu? depois quando o viu eu estava a trabalhar nesse dia era uma quarta-feira e soube da notícia através do telefonema do meu tio irmão dele também médico e que me disse insistiu na chamada e eu achei estranho que não era muito frequente do meu tio ligar daquela forma insistente àquela hora da manhã depois ausentei-me da consulta liguei ao meu tio aliás quando a consulta terminou eu saí liguei ao meu tio e ele disse Cristina olha o tio Zé Manel assim que puderes vai vai direito ao Zuc porque o teu pai parece que se sentiu mal e teve uma paragem e eu mas aí então teve uma paragem e então Cristina vai rapidamente vai com calma mas vai rapidamente para o Zuc e não me disse mais nada porque eu naquele momento sabia que o meu pai tinha tido uma paragem súbita claro que nos passa pela ideia tudo mas não assimilamos de imediato nem de imediato nem depois nos dias seguintes e às vezes leva tempo a passar mas não assimilamos de imediato que tinha sido realmente a morte eu soube da morte no trajeto de trabalho até até ao Zuc depois eu fui ter com ele depois em Porto Alegre souberam alguma coisa? souberam souberam até primeiro do que eu eu soube na viagem que estava a fazer da Lusã para Coimbra por falar com a minha mãe e que me deu a notícia João Rios vamos simular que quem quer sem qualquer coisa quer fazer algum comentário? que quer ir para ali eles terão feito algum comentário fizeram um comentário assim que souberam sim eu souber então o que é que se sabe? troque de lugar com eles troque de lugar? com quem? com a mãe escolha com a mãe com a mãe agora é como é que se chama a sua mãe? Maria José Maria José? diga alguma coisa vai com calma vai com calma vai com calma vai com calma porque não adiantas nada eu perguntei do outro lado não adiantas nada porque o seu pai me deu Maria José pense lá pense lá sobre a morte sobre a morte do seu pai eu já estava cá há dois anos você é Maria José Maria José consegue colocar-se no lugar de alma? no lugar de alma também? acabou de perder o seu meu estava aí o que andou há dois anos mas estava com o seu filho e o que é que via? o que é que sente? o que é que sente no lugar dela? nem uma lágrima saia o que é que sente? o que é que sente Maria José? um desespero um vazio o que é que o resto? nada tem aqui a sua mãe tem aqui a sua outra filha não sei chega a parte racional vai fazer com que ultrapasse sim vai vai e a sua filha? ela também vai conseguir ultrapassar ela está a familiarizar não é? está a familiar agora o que é sempre que ela está a familiar agora? direito a outra filha não não a filha já está orientada já tem já é autónoma ela vai conseguir orientar-se a gente tem que ter uma orientada a gente tem que ter uma orientada não demorou demorou tem que ter uma orientada pode ser o lugar você já viu como é que se acha bem tudo bem é difícil é? o João Ok, o João está, o João está, mas não está aí, o João está longe, o João está longe, não é o João, como é que se chamou o seu pai? O Dr. José Carlos, o Dr. José Carlos, está ali a Cristina, está ali a sua mulher, a Cristina continua ali sozinha, numa casa sozinha, agora vem com as casas de Julio, é incrível, complicado. Quer dizer alguma coisa ao seu pai, o seu pai está a assistir a tudo o que está a passar aqui, está? O que é que ele estará a pensar? Então troca o lugar com ele. O que é que ele está a pensar? O que é que ele está a pensar? Está ali a sua filha, está ali a sua filha. O que é que ele está a pensar? A família em Porto Alegre, ela sozinha, o que é que pensa disto? Qual vai ser o futuro da sua filha? Ela vai conseguir ultrapassar. O que é que ela vai fazer? E vai ser uma pessoa que vai conseguir ultrapassar os obstáculos, vai continuar com a carreira dela, que foi ela que optou. Você teve influência? Admite que sim, mas os meus pais sempre... Agora estou a falar de... Não, 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 com o Dr. José Carlos. Sim, admito que sim, que tenha tido uma influência sobre a filha, sim. Acha que a sua morte foi marcante para ela? Sim. Diga-me cá, em termos de maturidade para ela, foi boa ou foi má? A perda? Sim. Em termos de maturidade, de maturação dela? Ah, de maturação. Vai marcar indelevelmente a vida dela. Sim. Sim. Parabéns. Numa primeira fase não, mas depois parabéns, vai saber ultrapassar. Está feliz com isso? Feliz por saber que ela vai conseguir ultrapassar ela e a restante família. Sente-se bem? Está bem? Sim. A sua vida teve sentido? Sim. Sim. Estava a colocar. A sua vida teve sentido? Está feliz com isso? Não, não, não. Não, não, não. Sim, tem todo sentido. Quero dizer alguma coisa mais ao seu pai? Quero perguntar mais alguma coisa? Alguma coisa que nunca tenha perguntado? Quando eu tive a oportunidade, a sua primeira coisa que eu disse foi o pai perdoa-me. E se eu pudesse responder, eu ficaria mais serena se eu me dissesse que eu não tive culpa nenhuma, responsabilidade nenhuma na partida dele. Eu ficaria mais serena se o pai perdoa-me e tive alguma culpa na tua morte. Não tivesse nenhuma culpa? Não, 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 não. Pai, perdoa-me. Te pergunto, tive alguma culpa na tua morte? Tive alguma culpa na tua morte? Responde, doutor Lé Carlos. Ela perguntou assim, eu tive alguma culpa na sua morte? Não, claro que não. Não? Claro que não. Com certeza? Absoluta. Mas ela era médica? Mas era a minha filha? Não tinha obrigação disso. Porquê? Porque nós somos humanos. Errar faz parte do ser humano. E a medicina não é matemática, como ele diria. Você não imaginava que pudesse acontecer isso, mas também estava sem querer ver? Ele imaginava, sim. Imaginava e sabia que ia morrer. Doutor Zancar, sabia. Doutor Zancar, sabia que ia morrer. Sabia, sabia. E porquê que não lhe disse nada a ela? E pedi à minha esposa para não dizer à minha filha na véspera que o meu coração parou e que teve essa perceção. Ele sabia que ia morrer. Então, ela teve alguma culpa? Não. Aplausos Pronto. Obrigado. Obrigado, Cristina. Cristina, pronto. Ok. Como é que se sente? Melhor. Ok. Claro. Melhor porque não é fácil querer ultrapassar sozinha. E posso-vos dizer só, para arrematar aqui um pouco este psicodrama, se for útil para mim, se for útil para vocês de alguma maneira, já valeu a pena. E aquilo que eu tenho estado a tentar adiar há oito meses, pela primeira vez tive a iniciativa de expor, porque não quis recorrer à ajuda de ninguém. E sei que isso para mim tem sido muito difícil de ultrapassar. E às vezes irrito-me com quem está ao lado, tenho, enfim, destemperes, etc. Mas obrigado a todos. Ok. Eu gostaria de ouvir alguns comentários vossos, em termos de partilha, porque este problema... Podemos ficar para aqui até o fim, já agora. Este problema... Há outro microfone, não é? Não há ninguém que possa levar o microfone. Este problema é um problema comum a todos nós. E provavelmente também tem a ver, claro que as pessoas quando estão a ver isto, imaginam-se o que é trocar de lugar. O que é que o outro diria... E nós fazemos isso no dia-a-dia. Nós estamos sempre a trocar de lugar com as outras pessoas. Às vezes com os mortos pode ser mais difícil. Mas é bom fazê-lo. É bom fazê-lo. Gostaria de ouvir comentários vossos. Tem um botãozinho. Eu queria congratular todos aqueles que, voluntária ou involuntariamente, acabaram por participar do psicodrama, porque, embora tenhamos ido aqui para a temática da perda, estamos, acima de tudo, a falar das emoções. E as emoções é algo com que nós, globalmente, não lidamos bem, seja para emoções positivas ou negativas. Temos vergonha de nos expormos emocionalmente perante os outros e acho que isto assume ainda uma particular relevância quando estamos a falar do nosso caso profissionais de saúde, em que temos de tentar demonstrar frieza e capacidade de distanciamento perante o drama dos outros. E tentamos também, na nossa vida pessoal, tentar agir com essa frieza. E isso não é fácil porque nós somos humanos e, como dão, plenos de razão, mas também de muita emoção. E eu acredito que na nossa dualidade, no nosso conflito interior, que é um psicodrama durante toda a vida, a emoção, por mais que a gente queira, prevalece sempre sob a razão. E queria só dizer mais uma coisa dirigida à Cristina. Falaste ali como se falasses, como se fosse o teu pai e disseste, falaste do erro. Cristina, tu não erraste, está bem? A vida e a morte é uma inevitabilidade. Tu não erraste. Agora sim. Eu queria felicitar a Cristina pela coragem, porque mesmo tendo sido escolhida, podia não ter querido ir participar no psicodrama. Queria dizer-lhe que já tinha reconhecido hoje, nós trabalhámos juntas e foi, chamo-me Vera, sou enfermeira, na consulta aberta nesta carreira. Foi engraçado perceber que passámos por alguns sítios, Porto Alegre também passei, Coimbra também passei e trabalhámos juntas e não houve oportunidade de partilhar isso. Mas gostava hoje de partilhar consigo o que senti com a sua dramatização, porque também perdi um padrinho, que era como um segundo pai para mim, e na altura também me puse essas questões todas, apesar de ser uma morte esperada, porque tinha uma doença oncológica, até o último dia eu tive sempre esperança e questionei-me se enquanto enfermeira também não poderia ter ajudado a recorrer a outros sítios, ele foi inclusive em Inglaterra, e acreditei sempre e continuei e ainda hoje me continuo a questionar se não haveria qualquer outra coisa para fazer. Apesar de ficar pacificada com isso, identifiquei-me muito neste período que demora até partilharmos a situação, até conseguirmos admitir que está de ser difícil e que já estamos há muito tempo sozinhas com essa emoção, e também foi difícil para mim reviver isso, e obrigado por me ter trazido essa oportunidade de reviver outra vez. Mesmo sabendo que estamos a representar um papel, não é fácil enquanto médica, enquanto ser humano, eu estava a incorporar a voz da Cristina mesmo, e a pensar o que é que a minha neta está a sofrer ou sofreu naquele momento, quer dizer, isto também me fez voltar atrás no tempo e a recordar mortes do meu pai e coisas, pronto, e coisas que se calhar não foi por acaso que eu me levantei, se calhar também dentro de mim a morte do meu pai, que já foi há 31 anos, também não está bem resolvida, ou então eu vou-lhe dar um testemunho positivo, quando o meu pai faleceu com 62 anos, eu era médica, eu sabia, toda a minha família foi contra mim, porque eu sabia que ele ia fazer uma gastrogenostomia só para ter qualidade de vida até viver, morrer, culpabilizaram-me pela morte dele, ele foi ser enterrado nos Açores, eu acompanhei de ambulância ainda em vida até o avião, e não voltei a ver com vida, e hoje eu recordo o meu pai e pensei na morte dele, como foi o melhor para ele, ele sofreu pouco, e cada vez que preciso de força, de ajuda, recorro ao meu pai e encaro com a gratidão, e com testemunho, e penso, olha, eu não sei se existe Deus, se não existe, mas se existe, ele quer que eu esteja bem, e ele quer que eu esteja as qualidades dele, e as transmita, e que a morte dele me faça também, enquanto profissional, e enquanto ser humano, poder compreender as outras pessoas. Por isso, Cristina, eu vim para aqui um bocado também, se calhar para estar mais próximo de ti, desculpa tratar-te assim, porque tu és ser minha filha, e na altura em que meu pai faleceu, eu também tinha 28 anos, e já tinha 3 filhos, e estava sozinha cá, no continente, casada numa relação não muito saudável. Peço desculpa, acabei por fazer eu também o psicodrama. Eu queria só partilhar também com a Cristina, e agradecer, já lhe tinha dito isso há bocado, eu não sou médica, acho que quando me voluntariei a estar, também para dar um bocado a essa visão, do treino, e sou profissional num serviço de saúde, sou assistente social, contacto com pessoas, com atentos, com doentes, com o outro, e este exercício que nós fizemos aqui, eu acho que foi uma mais-valia, uma aprendizagem muito grande, mais uma vez, porque nestes contextos, realmente é uma aprendizagem, uma reflexão para todos nós, para além do ser profissionais, e a questão clínica para vós médicos é sempre realmente mais evidente, mais angustiante, talvez, mas para nós que estamos a observar com outra visão, com outro prisma, dizer-vos que realmente perceber que existem, que a partida da Cristina é uma mais-valia na construção de novas visões na área clínica, na área médica, numa mais-valia de colocarmos, como o doutor diz, no lugar do outro, na nossa identidade, e foi realmente um privilégio, e muito obrigada, Cristina. Quando eu subi, por momentos, a escada para deixar a Cristina aqui consigo, antes disso eu disse à Cristina, aproveita a oportunidade, isto é doloroso, mas aproveita a oportunidade, e neste momento eu sinto-me verdadeiramente satisfeita, porque eu acho que foi uma oportunidade para a Cristina. Obrigada. É muito rápido, eu acho que foi realmente excepcional, para já começar por dar os parabéns ao Sr. Pico, que conseguiu dinamizar, e conseguiu provavelmente dar-nos a todos nós a vontade, no nosso passo terapêutico, tentarmos o que muitas vezes temos medo de fazer. E não vou dizer regularmente mais nada, e agradecer, obviamente, a vossa presença. Mais uma vez, muito obrigada. Como é que sente? Como é que está? Muito melhor, sei, muito melhor. Estava mal. Muito melhor, porque estar a reservar, como eu já vos disse, em oito meses, a tentar sozinha, porque acho que é uma tendência dos médicos a protelar, por que não dizer, a protelar o pedido de ajuda, que mais não seja isto que eu fiz, não é? E vi o professor descer as escadas e digo assim, não, vou agarrar esta oportunidade e vou levantar o dedo no lado, para ver se consiga realmente, desta forma, muito mais positiva do que se fosse recorrer a um colega médico psiquiatra, por exemplo, ao meu médico de família, fosse o que fosse, ou falar com outras pessoas, familiares, amigos, etc. É difícil ultrapassarmos isto sozinhos. Como dizia o professor, nós não somos seres sociáveis, não devemos viver entre quatro paredes. E às vezes a fuga das coisas, nós somos prematuros. Prematuros, e dependemos durante vários meses de outros para sobreviver. Mas não me quero alongar, porque esta é a minha história, e muitas outras estão para aí, e portanto, terão muito mais valor até do que a minha. Mas se isto servir de aprendizagem, para mim valeu a pena, servir para fazer refletir, já foi bom. Muito obrigada também, professor, e obrigada a todos. Obrigado. Bem, obrigado à Cristina, pronto, era a ser exposta, mas pronto, foi bom. Mas eu também tenho muita pena e quero agradecer às pessoas também que se meio expuseram. Foi a Tereza, o Hélder, a Ana Margarida, o Vítor, a Conceição e a Conceição. Pronto. Eu peço imensa desculpa de não ter, pronto, continuado, ou de falar das histórias delas, que pareciam também muito interessantes, mas pronto, a gente, o tempo é limitado. É democrático. Hã? É democrático. Claro, claro, mas às vezes a democracia também dói um bocadinho. O problema é que o tempo é limitado, a vida é contingente. E nós temos que nos habituar a esta contingência e da vida também. Agora, não esquecemos que a vida também é muito grande. E a vida é um fio que começa muito antes de nós nascermos, através dos nossos pais, e acaba muito depois de nós morrermos. Havia uma amiga que, uma vez me contou, uma amiga, não era sequer doente, ela dizia, pai, eu andava muito angustiado, o meu pai morreu, não sei o quê. E, sabe-se, uma vez sonhei com ele, vivo, e olhei para ele e disse, pai, o que é que andas aqui a fazer? Mas já morrestes, o que é que andas aqui a fazer? E ele responde, não, filha, eu não morri. Enquanto tu viveres, eu continuo a viver através de ti. E ela diz, ficou extremamente tranquila. E a vida é isto. Começa só connosco, não acaba só connosco. Era um pouco isso. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela vossa partida. Obrigado. 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 Obrigado.